Chamas por mim, ouço Tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor Estou aqui ao Seu dispor, servo fiel a Tua vontade, eu serei Teus planos vão além do que eu possa entender Quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Meu sim, eu quero Te dizer, querer o Teu querer e assim viver Eu sei, já não posso mais, calar a voz que grita em mim Virte, faça-se, faz em mim, quero que faça sim Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim Simples mulher, pura e fiel, como Tua mãe eu quero ser Silenciar-me diante de Ti, e guardar tudo dentro do meu coração Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi Me impeça de provar o sabor do Teu vinho novo Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer Eu sei, já não posso mais, calar a voz que grita em mim Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim Filho, te faça sim